Fala gás, tranquilo? Que igreja estará com mais um vídeo e hoje vamos falar de Trickster Online. Sim, aquele jogo em meio a 2D que deve ter marcado a infância ou a adolescência de muitos. Bem, como vocês sabem, o jogo oficialmente fechou as portas em 2014 para 2015 mais ou menos, porém os fãs não deixaram o jogo morrer e através dos servidores privados mantiveram o game vivo. Sim, servidores privados. O melhor exemplo desses servidores privados, para quem não entendeu, são os ot-services de tibia. Lembra? O Discom pra caramba, pô, os ot, onde tinham milhares e milhares de versões diferentes e às vezes ficavam até mais populares que vários mundos originais. Bem, como o Trickster a história é um pouquinho diferente, a acessibilidade para criar um servidor privado do mesmo não é fácil. Pelo contrário, é muito do difícil. Eu já tentei, mas só de ver o feedback de alguém que tentou ou tenta, eu fico com o pé atrás. Questões como tradução da língua original do jogo, que aparentemente é coreano, atualizações, acessibilidade e muitas outras coisas que dificultam demais a criação do mesmo, é muito terrível. Provavelmente, o que mais dificulta é o sistema do Trickster ser mais complexo do que os outros. Por exemplo, Ragnarok, Tiber, Grandchase. É mais simples de você criar um servidor privado. Eu acho. Por exemplo, eu já hosteei um Ot-Serve, mas eu nunca cheguei a hostear, por exemplo, servidor privado de Ragnarok ou de Grandchase. Mas já tiveram muito mais em quantidade de Ragnarok e Grandchase custo a uns 3 ou 4 servidores de Trickster Online atualmente na Atina. E eu, como grande fã da franquia, joguei tanto o original como joguei também vários servidores privados, após o cancelamento oficial do game, claro. Porque quem quando fechou o oficial eu fiz porra, aí foi pro servidor privado. Vamos lá. 2020, cara. Eu, navegando na internet, não imaginaria que teria um servidor completamente BR de Trickster Online. E sim, não só existe como a comunidade está ativa e é super acolhedora, cara. Quando descobri a existência de servidor, rapidamente fui ver o tamanho da player base. Sabe por quê? Queria ver se tava bombando ou não. Porém, como esperado, não era tão alto. Média de 80, 100 players, constantemente online. Porém, fui no Discord conhecer melhor, a galera, a condição do server, essas coisas. E alguns minutos após estar no Discord deles, eu estava em uma cal com o ADM do server. Sim, cara. Eu não sou lá, grande coisa. Tive uma atenção especial do ADM. Porém, não era uma atenção especial. De fato, era só o ADM sendo quem ele é de verdade. O nome dele é GM Desafio, tá? No Discord, pra quem entrar. Falando nisso, o link do Discord vai estar aí na descrição. Enfim, a gente conversou por algumas horas e peguei alguns dados deste servidor. Já vou avisando que essa gameplay aí que tá no vídeo é do servidor brasileiro. É o servidor do GM Desafio. Então, vamos falar um pouco do mesmo. Uma XP Hating aumentada aproximadamente umas 5 vezes. Tanto pra Monstros como pra Quest, você consegue chegar no mid, no late game, em pouco tempo. Tendo eventos constantes também. Boss, humor, de double XP e outras coisas que a comunidade pede e o GM vai lá e faz. Acelerando ainda mais também o processo, né, de transição. Do Android pro video e pro late game. Quem joga game melhor sabe, né, que tem esses 3 processos aí. A conversa com o ADM, ele deixou sempre claro que a ideia não é ter lucro com game. Se dá uma experiência completa do jogo oficial, sem aquela barreira pay to win que existia, de fato. Tendo apenas os 4 pacotes de recursos todos em real, que ainda é melhor pra galera BR, né, porque pagar em dólar é uma facada. Onde ele afirma que tudo pode ser conseguido pelo farming game. Então, não há necessidade nenhuma de donatar caso você não queira ajudar financeiramente os administradores do servidor. Por exemplo, esses pacotes do late só existem pra dar aquela força, né. Já atacando no assunto, se você pretende jogar este jogo, já entra na comunidade do Discord deles também, tá. Não esquece, entra na comunidade do Discord. É muito importante. Pois lá é onde tem a magia, lá é onde tem os avisos de prévios de eventos. Lá tem as infos do servidor e o contato do ADM com o de outras guildas, né, de várias pessoas lá. Você vai conseguir meio que se conectar com a comunidade. Já que no game você não vai conseguir o contato com todo mundo, né. Você vai ver que tá na sua tela. A minha experiência no game é o seguinte. Eu comecei jogando aos quatro dias, no meu ritmo, sem ninguém me alusando. Tudo suave. Chamei alguns amigos e tem sido, tipo, uma boa experiência. Alguns bugs no jogo, nada demais. Nada que, tipo, um Auto F4 e abrir o jogo de novo não resolva. E não tenho experiência de lag. Isso é muito positivo, né. Porque isso dá aquela impressão boa pro servidor do host que tá o jogo. Que não tá dando lag. Não dá lag. Porém, percebi que grande parte do early game eu mal vi players. Isso ocorreu. Porque a grande maioria da comunidade tá muito avançada no game, cara. Os caras tão tudo no late game. Aí as cidades iniciais ficam desertas. Dá aquele sentimento de early game roxado ou então abandonado. Pra quem é novo no mundo de Trickster Online, nestes MMOs, temos uma mecânica especial que se chama Drilar. Onde você fica cavando. Você deve ter visto aí no vídeo que eu coloquei. Eu tô gravando o áudio depois de soltar o vídeo, né. Então, é aquele negócio. Você já deve ter visto. Alguns itens de quest são conseguidos apenas cavando, brilando. E eu achava muito massa. Até passar uns 10, 15 dias pra achar um item no servidor oficial. Esse servidor drop rate tá aumentado. Então você não vai passar tanto tempo cavando assim. Ainda vai, mas não tanto. O jogo roda fácil em qualquer PC, notebook, hoje em dia. Qualquer PC e notebook de 2020, cara, tá rodando esse jogo. Eu peguei um dos piores notebooks aqui. Deve estar vivos atualmente. Rodei lá e pegou, cara. Incrível. Pegou e pegou bem até. A mecânica do jogo é muito fácil de aprender, tá. Em game, não tem segredo. É point click as coisas. É buff e point click. E questão de... Ah, mas tem alguma coisa a mais? Sim, tem. Por exemplo, no Trixton Online, quando você UPA, você ganha uns pontos. E você tem as builds, né? As suas skills. Esses pontos que você ganha, por exemplo, de skill pra distribuir. Você precisa ver no site, né? Se quiser fazer tudo certinho. Você pode também ler e distribuir da forma como você quiser. Mas tem algumas builds nos sites aí. Os guias que tem no Discord do servidor. Em português. Pra te ajudar. E você pode copiar lá. Essa é a única mecânica, de fato, chatinha do Trixton. Se bem que essa liberdade de jogo, eu aprecio. E queria que os MMOs de hoje em dia dessem essa liberdade também. De você, por exemplo, distribuir todos os status da forma como você quiser. Isso, Trixton Online, pra mim. Inclusive os MMOs daquela época, tinha bastante. Hoje em dia, parece que tá muito robotizado. Você UPA e os status que você UPA são já pré-determinados. Mas eu não gosto disso. Nesse jogo, a gente também tem a liberdade de jogar da forma como quiser. Você não precisa seguir fazendo a história. Você não precisa seguir fazendo quest secundária. Nada disso. Você pode sair explorando o mapa gigantesco do Trixton Online. Sair matando o bicho endoidado. Conversando com a galera que você encontra no caminho. Fazendo uns amizades. Participando de uma guilda. Sai daquela guilda. Lupa, e tá guilda. Foda-se. Você faz o que você quiser. Esse jogo é bom por causa disso. Ora, eu vou dar um exemplo aqui. Sinceramente. Eu nunca cheguei nem no late game do jogo. E eu joguei por mais de 10 anos. Não seguidamente. Mas ao todo, eu joguei uns 7, 6 anos de Trixton Online. E o máximo nível que eu peguei foi no oficial. 150 barra 180, eu acho. Não sei. Um negócio desse. Ou um ou outro. Eu joguei o game por anos, cara. Mas tinha tanta coisa pra fazer. Esse servidor. Eu vi poucas pessoas fazendo. As pessoas... Como tá XP elevado. Tá muito free to play, né? Assim, você não vai pagar pra nada. Jogando, você vai chegar no late game. As pessoas estão com essa ideia de... Ruxar o nível máximo. Comprar... Farmar gold. Comprar os itens. E ficar assim. E acaba perdendo aquele gostinho, né? Que eu tinha, pelo menos, do Trixton. Mas esse é um lado negativo, né? Tem gente que... Eu posso até estar enganado. Eu posso até estar jogando errado o jogo, cara. Mas como o Trixton te dá essa liberdade pra jogar da forma como você quiser. Você faz o que quiser. Eu falei aqui sobre a sua liberdade com o jogo. Eu falei sobre a sua liberdade com o seu personagem. Vamos falar também sobre uma grande diferença que tem nesse jogo em relação aos outros MMOs. Que é... Sabe o quê? Pera. Eu não sei o que é. Tem que ter paciência. Eu também tô vendo aqui. Eu perdi. Topado. Eu enrolei. Eu acho que era as minhas últimas três frases. Eu enrolei. Até hoje eu não vi um MMO 2D que batesse de frente com o Trixton Online, cara. Eu já joguei de tudo. Mas se você prestar atenção em todo o mapa, em cada detalhe que tem, você vê que esse jogo foi feito com carinho, cara. O cara que fez esse jogo, que fez o design, que balanceou as coisas, o cara tava em uma epifânia. O cara tava feliz, cara. Deus tocou assim nele e disse, faz um negócio bom. Aí ele fez. Aí vamos lá. Isso aqui é só a paixão de um jogador pelo jogo. Então, a gente também tem, nesse servidor, né? Guildas ativas, tanto pra PvE, como pra PvP, como pra GVG. Então, se você é um jogador novato, você vai pras guildas PvEs e os caras vão te ensinar quase tudo do jogo. Vai pra PvP. Os caras vão te ensinar lá a trocar porrada, a buildar o boneco pra PvP, né? Porque tem builds diferentes, tanto pra um cara que quer farmar ou jogar em grupo contra os mobs, né? Os bichos do jogo, como pra quem quer trocar porrada contra outras pessoas. São builds diferentes, skills diferentes. Porque nesse jogo você tem várias classes. E nessas classes você tem as classes que você vem evoluindo. Por exemplo, você começa como lutador, aí vai pra guerreiro, aí vai pro mercenário. Aí são três, né? Só que essa terceira você tem mercenário, não sei o que, não sei o que. Aí, mano, são muitas customizações pra você fazer, entendeu? Todos os itens pay-to-ins do jogo oficial, nesse servidor agora, conversando com a DM, ele disse o seguinte. Tudo pode ser comprado com o dinheiro do game. Agora não existe mais a moeda cash. Tudo é com o dinheiro do game. E os NPCs estão localizados na cidade principal do jogo, Megalopolis. Que é, de fato, que liga o early, o mid e o late game. Todo mundo vai pra Megalopolis, tá ligado? Todo mundo vai pra Megalopolis. E lá onde tá esses NPCs que vendem os itens de cash. O servidor traz a experiência do jogo até o episódio 5. Que esse jogo é dividido por episódios. Já é quests, né? Tem a temporada 1, 2, 3, 4, 5. Esse vai até a 5. Se eu não me engano, tem 7 ou 6 temporadas. Mas o ADM já falou que pretende atualizar pra a sexta temporada, né? O sexto episódio em breve. O que é que muda? Que você vai ter mais quests pra fazer. O jogo dá uma aumentada. Enfim, pra galera que já jogou, dá uma entrada nesse servidor aí. Joga um pouco e me diz o que acharam do server. Dá um feedback, cara. E vai lá no Discord deles. Fala com o ADM. Fala o que você achou. Fala mesmo. Ah, achei uma merda. Você vai falar, velho. Ah, achei massa, mano. Tem isso aqui pra melhorar e tal. Mas deixa um feedback pra que ele possa melhorar o servidor. Pra que não só chegue e fale. É bom ou então é ruim. Fala, é bom por causa disso. É ruim por causa disso. Tá ligado? E isso vai ajudar bastante ele. Ele pediu pra mim. Tipo, eu não ganhei nada com isso. Ele só falou. Cara, eu falei que ia fazer o vídeo por pura vontade. E ele falou. Tá massa, velho. Então, tenta transmitir. Pra galera o que eu quero. A gente também tem o seguinte, cara. Pra vocês que nunca jogaram o Trickster Online. Entra, por favor, entra no disc. Até pra quem já jogou. Entra no disc. Baixa o jogo, tá? Se você não entrar no Discord. Eu, ó. Infelizmente, acho que você não vai ter a experiência que você quer ter com o jogo. Então, entra no Discord. Baixa o joguinho. Joga e dá o feedback. Você que nunca jogou. Vai também curtir o jogo. Só acha o seguinte. E aí vem a minha pessoal, né? Minha ideia pessoal. Porque o jogo já tem, tipo, muitas coisas boas. É completamente traduzido. BR, né? Quase tudo. Quase tudo traduzido. Ele tá sendo administrado por um ADM que tá ouvindo a comunidade. Tá ouvindo a Playbase. Pelo que eu perguntei e falei com a galera. A galera é bem feliz com esse ADM. Ele coloca eventos, tipo, teve um evento agora do Covid, tá ligado? É doido. É evento e tudo. Doideira. Enfim, cara. A gente vai fazer o seguinte. Vai pegar... Eu, né? A gente não. Eu vou falar agora umas ideias pra melhorar o jogo. Como assim, K-Gretz? Melhorar... Não, eu tenho umas ideias que podem ser facilmente implementadas. Não sei. Facilmente o meu foi mentiroso. Eu não sei se é facilmente implementado. Mas que devia ser implementado. A primeira de tudo é a seguinte. Cara. Pelo amor de Deus. Cria um servidor novo. Tá todo mundo no late game nesse servidor. Cria um servidor novo. No Tricks Online, plano oficial, você tinha vários mundos, né? Eu acho que eram três ou dois mundos. Vários não. Três ou dois mundos. Dá pra criar um mundo aí com a XP Rate menor. Com tudo muito parecido com o normal. Sendo que aquela barreira pay-to-in não existe. Você consegue botar o jogo normal sem a barreira pay-to-in. Aí você deixa a experiência tipo dois vezes e os itens caindo mais fácil pra galera não ficar num grade repetitivo chato. Mas que tenha pelo menos aquela sensação boa de transição do early game pro mid game pro late game. Que tenha necessidade de ter lojinha nas cidades iniciais vendendo itens de quest ou então vendendo equipamentos fracos. E isso não tem mercado pra item meireiro, não tem mercado pra item de quest quase nunca. Porque tá muito rushado o jogo. Então na minha concepção criar um servidor menos rushado vai ser melhor pra galera que tá chegando agora. Porque a galera, pelo menos a galera que não conhece o Trixion Online. A galera vai aprender melhor o jogo. Vai sentir de fato como é o jogo. Mas isso é uma opinião minha, né? Você pode fazer ou não fazer. É uma ideia, né cara? Eu tenho essas ideias, eu sou louco. Eu até queria fazer um servidor. Se eu fizesse um servidor, seria dessa forma. Então, depois eu vou entrar em contato com ele privado, falar com ele, enfim. Não, pra galera que tá criar um servidor novo, vai resetar o servidor. Não vai resetar o servidor, cara. É só criar o servidor 2. Tem o 1 e o 2. Aí você pode ter conta nos dois. Você pode ter boneco nos dois. Você pode ter conta no servidor rushado, que você vai pegar nível 400 em 15 dias. E você pode ter conta no servidor mais, né? Mais conservado, que você vai pegar nível 70 em 15 dias, entendeu? Tem isso. Ah, e por que eu iria por esse servidor mais devagar? Bem, eu jogaria no servidor devagar. Porque eu acho muito interessante você ter mercado pra itens merdas. Você ter mercado pra itens de quest. Você ter nas cidades iniciais. Ainda ter uma populaçãozinha transicionada por lá. E não todo mundo tá nível 400, 250 e ignorando todo o início do jogo, tá ligado? É quase como se todo o início do jogo fosse jogado na lata de lixo e o povo focasse no late game. Claro que você ainda pode jogar de forma devagar, como eu tô fazendo, no servidor atual. Mas, meio que você fica sozinho. E não é legal jogar um MMO só. Mas é isso, tá, galera? Então, esse vídeo deu muito trabalho pra ser feito. Eu fiz ele por puro amor ao jogo. Quem curtiu, deixa o like. E fiquem com Deus. Valeu, tamo junto. É nóis. É um bom MMO, tá? É um servidor privado que tá nas mãos de um brasileiro. Isso me deixa feliz. Eu não sabia que tinha essa possibilidade de isso acontecer, tá ligado? Então é isso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.